Outra diária de amor, 26 de abril. Versões elevadas de Bapdada. Bapdada. Bapdada hoje estava tendo um bate-papo espiritual. Dizendo que todos os filhos são muito espertos no conhecimento. Vocês se tornaram personificações dos pontos. Mas existem pontos para conhecer cada fraqueza. Vocês sabem o que não deveria acontecer. O que vocês não deveriam fazer. E vocês sabem que vocês têm de se tornar uma personificação de um ponto. E quaisquer coisas inúteis que vocês virem ou ouvirem. Ou que foram feitas por vocês. Mas vocês não sabem como aplicar o ponto de um ponto final a isso. Vocês são personificação do ponto. Mas qual é a especialidade? O que é especialmente necessário para se tornar uma personificação de um ponto? Misericórdia por si e pelos outros. No caminho de devoção também. Vocês devem ter visto os devotos verdadeiros. ou vocês próprios podem ter sido um devoto verdadeiro então a alma tem o registro interno portanto pensem a respeito os devotos verdadeiros são sempre misericordiosos e é por isso que eles tem medo de fazer ações pecaminosas eles não tem medo do pai mas tem medo do pecado papi é por isso que eles são salvos de fazerem muitas ações pecaminosas são salvos Amém, né? Aviate Parivar, uma família de anjos unidos no amor por um. Aviate Parivar, uma família de anjos unidos no amor. Renunciem respeito temporário, de curta duração e se estabilizem em seu autorrespeito. Sejam humildes e continuem a respeitar todos. Respeitar significa trazer ânimo e entusiasmo naquela alma e fazer com que ela se mova para frente. Este ânimo e entusiasmo para sempre significa este tesouro de felicidade. E a sua cooperação torna vocês caridosos. Perdi uma partezinha. Perdi uma partezinha. Perdi uma partezinha. Bem-vindos ao Aviate Parivar, dia 26, Manabar, o primeiro passo de coragem. Perdi uma partezinha. 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 Bom, chante a todos. Todos estão bem, ok? Muito, muito, muitas práticas para casa. A gente ouve a mule todas as manhãs. Depois a gente sabe que tem os pontos da mulher viagem, densas para o dia, temos o trabalho de casa, do aviado de parivar. É melhor ter bastante, porque pelo menos a gente faz alguns. A Baba disse que todos têm muito conhecimento, todos. Ouvir, ler, compartilhar. Mas o que temos de fazer? Tornar-se um ponto ou usar o ponto? E esse usar o ponto é ponto final. Acho que a maioria de vocês dirige. E quando vocês têm de parar, vocês têm de parar. Mesmo que você vá um pouquinho... Você vai um pouquinho para frente de onde deveria, você não recebe a sua carteira, porque há uma possibilidade de acidente. Então, todos nós devemos... Acho que devemos estar experimentando e podemos dar notas para nós mesmos de quão rápido eu posso parar. E quão rapidamente eu posso me tornar um ponto de conhecimento? Um ponto. Só um ponto. Isso é concentração profunda. Claro, existem muitos pontos que são apoios de modo que podemos fazer isso. É também uma espécie de prática. Só precisamos saber, não só saber como fazer, mas também praticar. A gente é tão econômico com dinheiro. A gente simplesmente não joga fora. Eu digo para todos, nossos pensamentos são a moeda mais importante do que qualquer outra coisa. Por que eu vou pensar sobre outros? Eu não quero usar meus pensamentos de forma desnecessária. Então, quando começamos a ver realmente o drama... O Baba é todo poderoso, mas o drama também é muito poderoso. E se acreditamos nos carmas, eles também são muito poderosos. Vamos supor que alguma coisa que a gente vê não deveria estar acontecendo. A gente tenta o nosso melhor. E aí o que a gente faz internamente... A gente sabe que um dia o drama vai acertar tudo. Qualquer coisa boa que façamos... Ou qualquer coisa, às vezes, inútil ou negativa... O drama traz esse cálculo apropriadamente a cada passo. Mesmo o Baba não precisa fazer nada no sentido de dar recompensa ou punição. Não. Existe um mecanismo natural dentro do universo... que tudo o que fazemos volta para nós. Tudo. É por isso que nós fomos ensinados... Sempre que você recebe uma oportunidade para fazer algo bom... Seja pequeno ou grande, faça... Por que aquilo está vindo, essa oportunidade? Para que você acumule... De modo que na hora certa você possa ter a recompensa... A ajuda dessa recompensa. Em qualquer momento, pequeno ou grande... Às vezes, são coisas pequenas que você pode ajudar. É por isso que eu gosto... Quando o Baba diz no presente... Você tem de ser misericordioso. Baba diz... Sob modos positivos... Em vez de punir, de ficar bravo... Aumente o autorrespeito daquela pessoa. E quando você ajuda essa pessoa a reconhecer a especialidade dela... Ela tem esse autorrespeito... Aí, a alma não só terá entusiasmo... Mas também pode acontecer transformação. Portanto, o Baba está nos dando tantas ferramentas... Tantos métodos... Com os quais podemos ajudar as almas. Em vez de ter pensamentos inúteis... Em vez de ter pensamentos inúteis... Por que essa pessoa está fazendo isso? Muitos pensamentos realmente podem ir nessa direção. Por isso que quando o Baba diz... Coloque um ponto final... Seja no pensamento... Às vezes, também na fala. E a gente continua dizendo coisas... E não usamos o ponto final. E aí, o que acontece? A outra pessoa realmente não se conecta. Se eu estou dizendo uma coisa... E a outra pessoa não é capaz de entender... Isso está sendo desperdiçado. Por isso que eu gosto... Pense e aí... Faça. Ou diga. Isso também... São muito bons sentimentos... De que você tem... Com conhecimento... Você é capaz de disciplinar... De controlar seus pensamentos. Depois de algum tempo... O hábito da mente muda. A gente olha para... Hábitos externos... Mas o hábito... Os hábitos principais... São como você pensa. Porque é a semente de toda a ação. Como você pensa. Eu me lembro... Quando a gente veio... Ao conhecimento... Mesmo em Delis... Eram 22 com mares jovens... E nossa... Encarregada era Didyman Mohini. E ela era tão disciplinada. E percebemos... Que aquilo seria útil para nós. Para tudo... Ela ensinava. Como ver... Como sentar... Como falar... Que palavras usar. Porque de um modo... Loki... Que a gente usava certas palavras... Que não eram muito respeitosas. Então... Ela dizava... Essas palavras não estão no nosso dicionário. Aí eu vi... Que o dicionário se tornou muito pequeno. Porque você não pode dizer muitas coisas entre os brâmis. Você tem de ser respeitoso, amoroso. Mesmo... Mesmo uma palavra como... Você fala assim... Ah, essa pessoa... Essa pessoa é louca. Então, imagine... Se aquela pessoa realmente fica louca... Quem vai sofrer? Todos. Então, o tempo todo... Gerar isso... Uma atitude amorosa... Misericordiosa... Palavras e... Visão. Então, tornar-se o ponto... E usar o ponto... Porque a gente tem todo esse conhecimento. É isso. E... Mabadis... Todos vocês têm... Muito conhecimento. Vocês não precisam de mais. E claro... Como o nosso trabalho de casa... Internamente... Eu tenho um mundo de felicidade... Quantos de vocês... Permanecem... Felizes o tempo todo? Sentados ali com ela... Ou no avião de Parivá... Felizes o tempo todo? Porque eu disse... O tempo todo. E se eu... Vocês estão felizes agora? Agora... Mais... Mais mãos... Vão... Se levantar... Porque todos estão... Ok... Se vocês estão felizes agora... Pegue isso como presente... Leve esse presente consigo... E a partir de agora... Você vai se relembrar... Internamente... Eu tenho este mundo de felicidade... Eu sempre... Sempre... Me relembro... E ao pertencermos a Deus... Neste nascimento... Se eu me estiver feliz... Quando? Isso acontecerá... E se Deus não consegue... Me manter feliz... Quem conseguirá? Às vezes... Eu olho para uma peça... Por que essa pessoa... Não consegue ser feliz? Aí eu digo... Mas... Você é filho de Deus agora... Você tem... Essa consciência... De ser um filho de Deus... Então... Você tem de ser feliz... Nós dizemos... Baba... Deus... É o criador de fortuna... Se eu... Se eu... Se eu... Se eu tenho uma... A chance... De Deus... De criar minha... Fortuna... E Baba... Me ajuda... Por que eu não deveria fazer? Eu lembro... Quando as crianças... Iam diante de Baba... Baba dava... Um triste amoroso... E ele... Dizia... É isso que está... Na fortuna deles... Mas quando o criador de fortuna... Está comigo... Uma vez... Ocorreu uma discussão... Muito boa... Às vezes... A gente fala... Essa pessoa tem um intelecto... Muito bom... E o outro... Tem um bom coração... Tinha duas... Tinha duas... Irmãs... Que me perguntaram... O que é melhor? Eu disse... Se vocês tiverem... Os dois... Será muito bom... Um bom coração... E um bom intelecto... Mas... Se não... Se você tem um bom coração... E continuar servindo... Ser boa com as pessoas... Tem bons relacionamentos... Ser respeitoso... Respeitosa... Seu... Intelecto... Funcionará... Você será melhor... Mas... Se alguém... Com bom intelecto... Mas... Não... Com bom temperamento... Humor... Diferente... Oscilando... E depois... Aconteceu... Depois de alguns anos... Eu tive... Essas duas pessoas... Na minha frente... As duas... Foram bem sucedidas... Seu próprio... Uma... Próprio... Modo... A felicidade... Vem de onde? Em receber... Ou em doar? Em receber ou doar? É verdade... Quando você recebe... A gente recebe... Um lindo presente... Na nossa frente... Sim... A gente fica feliz... Mas também... Quando nós... Damos esse presente... A gente também fica feliz... Mas dar presentes... Como bons... Sentimentos... Muito bons sentimentos... Agora sabemos... Que estamos recebendo... De Baba... Qualquer pessoa que traz... Algo para nós... É porque... Olha para nós... Como filhos de Baba... Como família... Temos essa grande águia... Qualquer comida que venha... Tudo que venha... Frutas... Flores... É para quem? Para Baba... Está vindo de Baba... E está sendo recebido... Por Baba... E também... Sabemos que temos... Que usar para o serviço de Baba... Nada é pessoal... Então... Na idade da confluência... Existe uma moda... Muito... Singular... Eu recebo... Amor... Respeito... Tudo que eu recebo... Vem de Baba... Baba diz... Mesmo misericórdia... Pode ser... Verdade de um guru... Um instrumento... Uma divindade... Mas a lembrança... Vem de Baba... Eu... Sempre tive esse pensamento... Baba vai usar... Cada um de nós... Como um instrumento... Para doar... Mas o que eu tenho... De me lembrar... É... De Baba... Mesmo quando alguém... Fala para mim... Sobre alguma dificuldade... Eu mantenho... Baba no meio... E falo... Baba... Você está ouvindo... Porque é você... Que tem de acertar... As contas kármicas... Ou remover... A tristeza... Eu nunca penso... Que posso fazer algo... Mas... Eu definitivamente... Quero ajudar... Alguém... Tinha... Muita dor emocional... Ontem... Estava muito... No estado... Muito ruim... Estava afetando... A saúde... A sua concentração... Eu ouvi... Ouvi... E disse... Sente com Baba... E veja o que Baba tem... Para fazer... Então... Internamente... Nós sabemos... Mas... Podemos ser instrumentos... Definitivamente... Ajudar a alma... A entender... A se conectar... Com o Baba... Ou relembrá-lo... Da filosofia do karma... Seja o que for... Receber... E então... Também doar... As duas coisas... Trazem... A felicidade... É o múlio de hoje... Nossos relacionamentos... Não são divinos... São espirituais... Nós olhamos... Para cada um... Como alma... Como uma família... Então... Não há tristeza... Mas quando o relacionamento... É mais... É físico... Minha mãe deveria fazer isso... Minha irmã... Deveria... Fazer isso... Há muita expectativa... Então... Não são preenchidos... Não acontece... E aí há muita tristeza... Mas agora a gente não recebe tristeza... Não receba tristeza... Não diga... Essa pessoa me deu tristeza... Isso está me causando tristeza... Depende de você... Não pegue... Não leve para dentro... O que eu tenho de receber... O que eu tenho de levar para dentro... Você tem de ter poder para discernir... E agora... O trabalho de casa... É um passo de coragem... Traz... Muitos passos... De ajuda de Baba... Todos nós temos necessidades diferentes... Alguns são muito corajosos... Outros têm menos... Mas... O tipo de coragem... Que a gente precisa... Para pertencer a Baba... É diferente do mundo do Loki... Mas mesmo... Seja a Loki... Ou a Loki... Mantenha a coragem... E sua coragem... Vem da fé em Baba... Sempre diga... Nada dizia... Vai ficar ok... Imagine... Essas palavras são mágicas... Eu estou ok... E estarei ok... Porque a alma está ok... E para o corpo... Se a alma é ok... O corpo estará ok... E hoje o Baba disse... E muitas mulheres o Baba disse... Eu vi também com as dades... Sempre que elas tinham alguma coisa física... Uma dor... Elas falavam... Estamos acertando... Internamente... Elas estavam se sentindo... Leves... Que era alguma carga... Que estava acertando... E ao acertar... Você vai ficar mais leve... Então todos os bloqueios... Se desvencilharão... Se abrirão... Eu me lembro... Olhando para as dades... Dade Gouzá... Dade Jank... Dade Prakashmani... Todas elas... No final... Tiveram alguma coisa física... Então... A gente estava vendo... O que elas tinham... Dade Jank... Uma vez... Dade Prakashmani... Estava no hospital... E eles estavam fazendo... Um procedimento... Que de modo geral... É muito dor... A gente perguntava... Se ela sente a dor... Ela falava não... Mesmo Dade Gouzá... Está sentindo dor... Não... Ou seja... Elas estão acertando... Mas internamente... Elas não estão... Mesmo o que está acontecendo... No corpo... Elas não estão sentindo dor... E eu também posso dizer isso... Com experiência... Os médicos falavam... Onde você está sentindo... A dor... Eu falava... Felizmente... Em lugar nenhum... Ou seja... Você está se lembrando de Baba... E continua a acertar... Isso está acontecendo... Baba diz... Você tem que acertar... Mas enquanto acertando... Você não está sofrendo... Se você tem uma boa renda... E você tem de pagar... O aluguel... Você faz isso facilmente... Mas se você não tem renda... E continua a pagar... O aluguel... Você não vai ter nada... Então a lembrança de Baba... Nos ajuda a acertar... E você não precisa sofrer... Sofrer... Eu sei que as Dades eram tão firmes... Dade... Vocês... O que... Ela falou... Não, não acerta... Isso vai embora... O que veio tem que ir... Dade falava... Ah, ela veio tem que ir embora... Todos esses eslogans... Esses pensamentos positivos... Internamente... Definitivamente... Ajudam a acertar... Essas questões do corpo... Nosso trabalho de casa... Mantenho a coragem... Continuo a fazer com coragem... Eu estava no hospital global... Eles me levaram na cozinha... Tinha um grande... Dremabodja... E estava uma mata... Sentada numa... Numa cadeirinha... Fritando algo... E eles contaram a história... Que nada no corpo... Estava funcionando direito... Mas... Mas ela estava lá... Sentada fritando... E ela fez tantas coisas... E claro que aqueles que comeram... Abençoavam... Davam... Presentes... E ela se tornou... Tal exemplo e inspiração... Então... A gente pode ficar sustentado... Estou acertando... Ramesh vai... Por exemplo... No final... Ele só estava bem... A partir daqui... Porque o... E no final... Tinha algumas situações... Econômicas... Ele... É o nosso advogado... Contador... E a gente falava... O que deveríamos fazer... E o amor que ele tinha... Até o fim... Ele continuava a dar conselho... Sobre o que fazer... Porque ele falava... Pelo menos eu posso falar... Um irmão em Londres... Muito bom exemplo... Uma vez ele disse... O corpo... Tem 200... 300 partes... E se uma coisa... Ou duas... Não estão funcionando... A gente deveria estar feliz... O terceiro irmão... Às vezes... Ele... Gradualmente... Ele foi perdendo a visão... Mas ele... Ele sai para andar... De manhã... Ele está sempre ajudando... No serviço... E é tão acurado... Quando eu fui para a Shantiva... Ele... Ele... Fala... Você está ok... Você precisa de alguma coisa... Então... Nunca... Nunca... Fiquem desapontados... Nem fiquem sentados ali... Pensando... Meu corpo não está bom... Sua alma está ok... Sua mente está ok... Sua intelecto está ok... Mas se você fica colocando... Eu não estou bem... Isso afeta... Então... Sempre diga... Estou feliz... Estou ok... Sim... Concordam... Estou feliz... Estou ok... Porque... Estou recebendo... Todas as bênçãos... Estou vendo as mãozinhas... Então... Continuem felizes... Continuem bem... Om Shanti... Bem-vindos... A jornada viagem... Sacar Murli... A flauta mágica... Que desperta os filhos... Ouvir a Murli... Com amor... Significa estar imerso... No amor de Murli Dar... Respeitar... O pai Murli Dar... Significa... Respeitar... Cada versão da Murli... Na idade da confluência... Baba vem... Da terra distante... Para encontrar... Para encontrar... Seus filhos divinos... Para preencher... Seus aventais... Com joias interessíveis... De conhecimento... Para estabelecer... Um mundo novo... Então agora... Esqueçam a consciência do corpo... Ao ouvirem... As versões divinas... Murli Sakar... Eu só deveria estudar... Sistematicamente... Não deveríamos... Perder o estudo... De fato... Não deveríamos... Perder de jeito nenhum... Mesmo que alguém... Esteja doente... Na cama... Ainda essa pessoa... Tem a lembrança... De Shiva Baba... Em seu intelecto... Aqui... A questão é... Não há questão... De cantar com os lábios... Porque a alma sabe... Que somos filhos de Baba... E Baba veio... Para nos levar... De volta para casa... Vejam... Esses são aspectos... Tão fáceis... Apesar de alguém... Estar de cama... Devido a alguma doença... Ainda assim... Ela precisa praticar... Estamos deitados na cama... Mas estamos... Na lembrança do Pai... E o Pai... Veio para nos levar... Para a terra de paz... E para a terra de felicidade... É por isso que os filhos... Especialmente... As mulheres inocentes... E idosas... Essas que não pensam... Que podem fazer... Há muitas... Assim... E também as filhas... Que estão sentadas aqui... Elas também são... Também são... Numericamente... Mas... E se tanto é certo... Que elas definitivamente... Se lembram de Shiva Baba... Elas são aquelas... Que têm... Se desconectaram... Os intelectos... É por isso que o Shiva Baba... Pensa que todos vocês... Devem... Ninguém... Nenhuma de vocês... Deveria estar lembrando... De ninguém... Exceto de um Baba... Aqui... Você tem que fazer... Esse esforço... Até o fim... Que apenas Shiva Baba... Permaneça no seu intelecto... Por exemplo... Se uma pessoa... Vai aqui e ali... Vai visitar... Diferentes locais... Não há necessidade... Baba... Torna tudo muito fácil... Não há necessidade... Nem de ficar cantando... Indo para lá e para cá... Isso é extremamente fácil... Ele faz vocês... Estudarem este conhecimento... E os torna iguais a ele... Baba estuda... Baba estuda... E falar alguma coisa... Pela boca... Então virá... Explicar a vocês... Filhos... Que vocês... Filhos... Têm... De atingir... Tal estágio... Sato Pradã... Vocês têm de chegar... Ao estágio... Sato Pradã... E voltar... Então... Vocês têm de vir... Novamente... Naquele estágio... Sato Pradã... Vocês sabem... Sabem que vocês foram para a Idade de Ouro... Nesse estado Sato Pradã... É tão fácil entender todos esses aspectos... Vocês... São uma lente de aumento... Vocês precisam julgar... Que não há traço de consciência de corpo em mim... Mesmo no caminho de devoção... Eles dizem... Baba... Alma Suprema... Shiva... Deus... Sempre... Quando você vier... Então... Vejam... Os filhos entendem... Que o pai vem... Em cada ciclo... E os filhos... Continuam dizendo a mesma coisa... Sobre o resultado final... Onde... Quando você vier... É um aspecto tão fácil... Então... O pai agora veio... Está relembrando todos vocês... Que vocês disseram isso... No caminho de devoção... Quando você vier... Então ele veio... Então temos de desconectar... Nossos intelectos de tudo... Veja... É necessário se empenhar muito... Enquanto vivendo na família... A pessoa definitivamente... Tem de permanecer pura... A pessoa tem de se tornar... Como a flor de lótus... Vejam as flores... A rosa é chamada de lótus... Então... Enquanto permanecendo puros... Vocês se lembrarão... Apenas de um... Afinal... Não deveríamos ser atormentados... Pela lembrança... De nenhuma outra pessoa... E não deveríamos ter nenhum vício... Que se lembrarão... Que se lembrarão... Amém. Amém, quarta-feira, essa agenda, a mesma agenda de todas as quartas, com os três momentos. Agora os nossos dois pândavas. O Brother Nirvan vai compartilhar sua experiência. Bem-vindos, pândavas. O Brother Nirvan e o Brother Sardip. Om Santri Mohamedi, Om Santri Bhumadidi, Om Santri Avati Bhayavara. Hoje foi um tópico maravilhoso sobre o mundo de felicidade. Quando estamos com o Baba, não há tristeza. Hoje estávamos praticando isso, então hoje temos o anjo divino, o Brother Nirvan. A especialidade é que ele é muito humilde. Então vamos ouvir a experiência dele com essa lição de casa. Primeiramente, eu gostaria de expressar minha gratidão e felicidade por ser capaz de sair da minha zona de conforto e vir nessa plataforma para dar minha experiência. Estou feliz com isso. Eu definitivamente gostaria de compartilhar minha experiência de hoje. ontem, quer dizer, o homework é como criar um mundo de felicidade e experimentá-lo. Já há alguns dias, já tinha uma coisa na minha mente que eu não conseguia encontrar uma resposta. Uma situação. E eu ficava colocando lá para frente. Depois eu vou fazer isso mais tarde. Mas quando eu vi a lição de casa de ontem, eu falei, não, tem de ser feito hoje. Foi uma coisa muito, assim, não era muito difícil, nem sério, mas algo assim delicado. Porque eu queria ter... Eu tinha cometido alguns erros e eu tinha de fazer um telefonema para alguém e... E eu não sabia como seria a minha reação durante esse telefonema. Aí eu pensei, não, independentemente do que aconteça, eu vou fazer esse telefonema e vou ficar nesse estado de felicidade. Eu não vou ser afetado nem pela fraqueza da pessoa, nem da minha própria. Então, eu fiz a chamada e durante a conversação, eu estava literalmente sorrindo. Porque o resultado da conversa foi positivo. Então, eu expressei a questão para a pessoa. Ela falou, ah, ok, está tudo bem. E a segunda questão, a outra pessoa falou, ah, está bom, está tudo bem, a gente pode fazer isso. Eram coisas que eles precisavam fazer. E ele falou, ah, eu posso ter... Talvez eu demore um pouquinho, porque eu tenho de resolver algumas coisas. Então, ele ficou muito feliz, porque esse trabalho de casa colocou... Ajudou a eu ter esse estado mental. E eu não estava nem irritado, nem ansioso. A mente estava muito pacífica. Ele estava sorrindo enquanto falando. E sim, definitivamente, antes de fazer aquele chamado, eu invoquei Baba. E Baba, Eodrama... Eu recebi tanta luz e tudo ficou positivo. Então, realmente, a felicidade é uma joia, dá também força à alma. Foi uma boa experiência para mim. Eu também queria compartilhar algo. Estava pensando, porque a gente tem de criar esse mundo. Como eu posso fazer isso? Então, um ponto de darna que eu pego... E hoje, eu não faço isso muitas vezes, mas hoje eu peguei determinado. O meu ponto de darna foi ter um sorriso enquanto fazendo tudo. De modo que você acerte aquela cena, assim, para esse tipo de humor. Então, esse sorriso é um passo para a felicidade. Eu gostaria de dizer... Quando esse ponto de felicidade veio, eu comecei a refletir. E, definitivamente, não existe local no mundo em que podemos ter tal conhecimento e nem tal Baba, esse que é nosso Pai, que nos dá todos os parâmetros e condições para nos ajudar a transformar, mudar de ruins para bons, de humanos para divindades. E Baba também criou esse Aviakti Parivar. Então, essa felicidade, estou pedindo para ele parar, ele fica nervoso, fica ansioso. Maravilhoso, irmão. Uma vez que você está feliz, você pode tornar outros felizes. Você gostaria de compartilhar algum empenho? Para tornar o seu empenho intenso? Que empenho você faz? Já há alguns meses, estava refletindo em como transformar um hábito. Alguns hábitos que temos de abandonar. Mas não é assim tão fácil. Na muli-saka, vem sempre esse ponto de ter misericórdia sobre si, que a gente ouviu o Baba dizer também hoje. E mesmo na muli de domingo. Eu vi que os hábitos que eu não gostaria de ter, E ao ter misericórdia sobre mim mesmo, eu consegui mudar com mais rapidez do que sem essa ferramenta. Deixa eu ter misericórdia pela alma e manter-me vivendo de acordo com o que o Baba nos ensina. Então, ter misericórdia sobre si é algo que eu tenho praticado já há algum tempo. Você gostaria de ler a lição de casa? Man Manabhava. Man Manabhava. O primeiro passo de coragem. Quando o Pai dá um sinal, foi o sinal do Pai e a ação, ou passo de Brahma. Isso é chamado de primeiro passo de coragem. Ele constantemente tornou sua mente bem-sucedida com o método de Man Manabhava. Foi assim que sua mente, ou seja, cada pensamento se tornou bem-sucedido. Ou seja, ele se tornou uma personificação de sucesso. É por isso que ele se tornou constantemente puro, calmo e um doador de felicidade com corpo, mente e intelecto. Man Manabhava. Man Manabhava. Quando o Pai dava um sinal, era o sinal do Pai e a ação, ou passo de Brahma. Isso é chamado de primeiro passo de coragem. Ele constantemente tornava sua mente bem-sucedida com o método de Man Manabhava. Era assim que sua mente, ou seja, cada pensamento, era bem-sucedida. Ele tornou-se uma personificação de sucesso. Foi assim que ele se tornou constantemente puro, calmo e um doador de felicidade. Com corpo, mente e intelecto. Man Manabhava. Man Manabhava. Mas, se tornava. A se tornava, ou trahi, o brahma, o brahma, o karma, o karma. E tal. E tal. quem não está à hemathe a Galinha Mãn-mãn-mãn-bhav-kê-vidhê-se-siddhê-svarup-bana-ya Isso liré---Mãn-arathárt given---hal-sancamb-cidh-arathárt--sa-falta-swaro researchers. Om Shanti Amém.